Música Estamos de volta com o nosso primeiro programa gravado aqui no nosso estúdio e com as arquitetas responsáveis, que é Aurelis Magdala e Medeiros. Meninas, vamos falar agora da esquadria? Vamos sim. Bem, na verdade estamos realmente em um estúdio e a gente queria dar um ar de casa para que o pessoal realmente se sentisse na Casa Master, né? Em casa. Em casa. Então a gente teve a ideia de colocar esquadria e a gente colocar uma imagem ou uma paisagem que agregasse um valor no ambiente, né? Então terminou que depois de várias conversas com todo mundo, a gente chegou na conclusão de usar um verde, usar uma paisagem, usar um jardim, como se desse uma continuidade do estúdio, uma amplitude, uma profundidade. Que realmente a gente estivesse em uma sala olhando para um jardim, né? E aí a gente consegue ter mais uma harmonia no ambiente. E meninas, uma cortina faz toda a diferença também, né? Na orientação. Faz, com certeza. Dá o charme, né? A gente disse que é o toque final. A cortina, ela serve para vedar, né? Quem está do lado externo para o interno, né? Porque você mantém a privacidade, que é muito importante. E dá o charme, faz parte da decoração. Aqui a gente usou um tecido mais fino, mais suave, mais clarinho, né? Para compor todo o ambiente. Eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, aos nossos parceiros. A foto do Edson Matos, o vidro República Vidros, um beijo para o queridíssimo Júnior, que é da Adesivo Magia, esquadria completíssima, móveis planejados, a cortina da Peciarte Pecianas, da Claudinha, tá? Um super beijo para todos vocês. Eu gostaria, interrompendo a minha apresentadora linda, maravilhosa, mas eu queria falar com as arquitetas o seguinte, eu adoro cozinhar. E todo mundo já fica com uma invejinha, porque eu moro na linda João Pessoa, né? E aí o pessoal lá do meu está, todo mundo que me assiste aí pelo Brasil, por causa das nossas redes sociais, né? Eu posto assim, nossa, estou cozinhando, olhando aquele mar. Eu adoro cozinhar, tendo essa visão, tendo paisagem, com cores vibrantes. E se eu quiser uma outra paisagem, tem como? Ou é só mesmo, assim, essas paisagens, assim, naturais? Tudo eu posso adesivar? Se eu quiser uma biblioteca, se eu quiser um adesivo, por exemplo, na minha geladeira, bem retrô, eu posso ter isso? Pode, funciona muito bem. O adesivo a gente pode, assim como o papel de parede, tem várias utilidades, né? A gente pode usar de várias formas. Na geladeira, como você citou, a gente, além de mudar a cor, a gente pode botar qualquer figura, né? Qualquer imagem. Imagem de uma cidade, imagem de uma vegetação, né? Em parede também a gente pode usar, pode adesivar uma parede toda. Móveis, o vidro, né? Não só como a gente usou aqui em esquadria, mas um tampo de uma mesa, se a gente quiser colocar uma cor diferente, um espelhado, né? Ou até imagem, funciona muito bem. É, a gente pode usar temático, né? Uma coisa que a gente também usa muito, o adesivo, é em quartos infantis. Porque em quartos infantis, aquela criança vai crescer, então a gente sempre tem um tema novo. E a gente pode mudar só alguns desenhozinhos no quarto e dar toda uma cara nova, né? O que eu mais gosto do adesivo é porque muda qualquer ambiente e dá personalidade. É, o importante é a gente deixar o adesivo, a película. O dono da casa ter uma interferência direta nisso, falar o que é que ele gosta, pra gente conseguir escolher uma coisa que tenha tudo a ver com a casa dele, né? Porque, na verdade, a gente tem que agradar ele que vai ficar olhando aquele adesivo o tempo todo. Então tem que gostar. Isso é legal você falar, porque, assim, eu acho que antes de qualquer projeto, esse feedback com o cliente é muito importante. É, demais. Foi o que teve aqui, né? Primeiro, elas chegaram e conversaram com a gente, falaram o que elas realmente queriam pro estúdio, né? Queriam o resultado final. E eu acho que a gente entendeu direitinho a mensagem. Eu já adianto que tá todo mundo muito feliz na nossa casa. Que bom, a gente fica muito feliz. E eu tenho certeza que todo mundo vai visitar a gente todos os sábados. Eu quero muito agradecer. A gente tá realmente, vou ficar falando que a gente tá feliz e tá feliz. E estamos mesmos. Magdali, você queria complementar mais alguma coisa sobre o assunto satisfação do cliente? Ah, queria sim, porque logo nas conversas iniciais que a gente teve com a equipe, a produção, Cátia e Ana Paula, elas já estavam com tudo, assim, meio que esquematizado, no termo técnico, assim, do que o estúdio ia funcionar. Então a gente teve que entender bem direitinho, porque, assim, os gostos já estavam praticamente formados, assim, que ia ter esquadria, como é que ia ser, que ia ter, assim, uma sala de estar, uma cozinha. Então essa conversa, cada dia a gente ia aprendendo com elas, conversando mais, a gente amadureceu o projeto, entendeu? E pôde, assim, representar e ficar com a cara da casa mágica, entendeu? Ah, entendi. E os móveis? Eu sei que aqui é a Jade Almeida. É, exatamente. Ah, tá vendo? Belíssimo. Vamos falar um pouco dos móveis? Vamos. Essas cadeiras, Ana, ela é de Jade Almeida, né? É um design aqui do Brasil, catarinense, renomado. Ele gosta muito de trabalhar com a madeira e o aço. Aqui ele usou, a gente pegou uma peça, está usando uma peça dele de madeira, acolchoada com estofado, na cozinha off-white também, que combina com as cortinas, com o ambiente todo, né? E além das cadeiras dessa de Jade Almeida, teve a mesinha lateral, a cadeira que você está sentada. Que é muito confortável, dá espaço A, tudo aqui, né? Isso. E ela é estampada. A gente quis jogar aí uma estampa, um tecido diferenciado. Eu queria que vocês falassem dos móveis planejados, a cozinha. Ah, sim. Os móveis planejados, eles dão, assim, uma modalidade na cozinha, né? Porque a gente trabalha com os módulos, já que eles são planejados. Então, dependendo da área que a gente tem para trabalhar, a gente tem que encaixar tudo que a cozinha precisa e com a modulação da empresa que a gente está trabalhando, né? O nosso passeio aqui foi a Todeschine, que é uma empresa excelente. E a tonalidade que a gente quis escolher, assim, para os móveis da cozinha também foi um tom de ser uma coisa mais clara, porque a gente ia trabalhar com detalhe de decoração, nacionalidade. E isso a gente pode estar mudando sempre. Então, o Fábio sempre vai estar escolhendo coisas aí para ele colocar na cozinha e não interferem no nosso projeto. Que beleza. Vai estar sempre mudando, né? E um ponto importante é que a cozinha, ela realmente funciona. Então, as dimensões dos módulos, da ilha, de tudo, as dimensões realmente são reais, dimensões funcionais. Para que o Fábio, no ambiente de trabalho dele, ele possa estar confortável, né? Não sair no final com a dorzinha nas costas, nem nada. Principalmente, assim, a posição que a gente escolheu para tudo, né? Para ficar bom na filmagem, para ficar bom para ele também. Para ele estar trabalhando aí na cozinha, porque ele vai trabalhar ao vivo na hora da gravação. E aí, assim, tipo, um exemplo é o fogão. O fogão está mais alto. A gente está trabalhando com cooktop numa área, que a gente está na área da bancada, e não é uma coisa convencional como a gente coloca, geralmente. Compre o fogão pronto e o forno está embaixo. Ou bota o cooktop e o forno embaixo. A gente precisava mostrar ao telespectador o que ele está cozinhando e ele ter uma ergonomia boa para ele usar esses pratos que vão ser levados ao fogo. E interagir com a gente, né? No caso, e com você, Ana. Vamos falar agora, os eletrodomésticos são da linha Fischer, do nosso parceiro Idealiz. Idealiz. Um beijo para vocês também, tá, gente? É, os eletrodomésticos a gente optou pelo inox, que é, hoje em dia, os mais bonitos, na verdade, são de inox. A gente usou, tem o micro-ondas, o forno embutido, né? E o cooktop e a coifa. Então, está tudo de inox. A gente colocou o micro-ondas em cima do fogão, exatamente pela funcionalidade, como o Fábio falou. Gente, uma coisa super importante que a gente tem, assim, de prioridade quando a gente vai pensar no projeto de uma cozinha é fazer sempre um triângulo, né? A área molhada da cuba, na outra ponta, a área fria e na outra ponta, a área quente. Então, a gente tem uma circulação boa e, ao mesmo tempo, a gente consegue manter essa funcionalidade de uma cozinha. Só que a gente também tem que pensar que cada projeto é um projeto e cada um tem sua particularidade. Então, uma das particularidades aqui do estúdio era o espaço. A gente não tinha uma área tão grande. A gente tinha que fazer o chefe funcionar nessa área de circulação da cozinha e ainda ela ficar totalmente aparente para o telespectador. Então, terminou que a área quente ficando próxima da área da geladeira. É por isso que a gente deixou, assim, uma circulação da geladeira um pouco maior para que, assim, o forno, o fogão funcionando, ele não interferisse na refrigeração da geladeira. Então, isso é importante. Quando a gente pode evitar, a gente evita. Mas, quando a gente não tem essa possibilidade, a gente tem que usar outro artifício para uma situação em que a gente realmente deixar essa área maior para que um não atrapalhe a funcionalidade do outro. Até porque tudo aqui funciona, né? Tudo funciona de verdade. A gente vai provar já já isso. Eu quero aproveitar e mandar um beijo especial para a nossa parceira que cedeu a nossa geladeira maravilhosa, que é a Primori, que essa semana, dia 5, vai inaugurar mais uma nova loja, tá? Além, é claro, não só de todos esses objetos que vocês estão vendo aqui, mas também aqui nas minhas gavetas, aqui embaixo do meu armário, da minha bancada. Eu tenho tanto material bonito. Todas as minhas louças, os meus utensílios domésticos que vocês vão ver aí durante todas as minhas receitas, as minhas baixelas, as minhas panelas, sabe de onde? Tudo do lojão Sofagril, que você encontra tudo. Vai decorar sua casa, decora, chama arquiteta, faz todo o projeto, mas na hora de montar sua cozinha, de comprar, escolher ali seus talheres, suas louças, passa lá no lojão Sofagril, porque desde a decoração e a ambientação de um apartamento, até mesmo aí quem vai montar restaurante, quem vai montar bares, cafés, lá tem tudinho. Vamos falar da bancada, lá da cozinha? A gente utilizou o Nanoglass, é um material artificial. E assim, como a gente queria... Você estava periosa para saber o que era Nanoglass. Nanoglass, exatamente. É um material artificial, a gente não tem ele na natureza, como a gente tem o mármore e o granito. Ele tem algumas particularidades, tem com a fabricação dele, eles conseguem introduzir, ele ter mais uma durabilidade. Então, a empresa também que trabalha com o Nanoglass, ela consegue dar uma garantia maior, entendeu? E a gente queria um material que fosse realmente branco. Então, a gente não conseguia encontrar isso no material, numa pedra natural. Então, a gente usou o Nanoglass, que é uma cozinha que não usa com tanta frequência, como a cozinha de casa. Então, é uma cozinha que vai ser usada nas gravações. E esse Nanoglass, esse branco, ia trazer, assim, uma área mais clean para a Fábio poder ir trabalhar e a gente não deixar nada muito escuro. Antes de falar do revestimento, meninas, eu queria falar que a nossa parceira é estilo. Um beijo também especial para vocês. E eu queria que vocês falassem do revestimento da cozinha, que é um sucesso nos projetos de arquitetura. É, hoje a gama de revestimentos é gigantesca. Esse revestimento que a gente escolheu, ele dá todo o movimento à cozinha. É tipo um efeito, assim, 3D, porque as ondas dão esse movimento. E esse tom clarinho combinou bastante com o tom que a gente escolheu, o madeirado da cozinha. Então, ele é usado acima do respaldo da bancada, que a gente precisa ter ou não essa peça para dar de acabamento final da bancada. Então, a gente usou um respaldo um pouquinho mais alto, de 15 centímetros, para depois vir o revestimento. Assim como o piso, o revestimento também é parceria da nossa Oca Revestimentos, a nossa parceira. E a iluminação? Como vocês pensaram nessa iluminação? Além da diretora falar, aqui, ali... Como vocês fizeram isso? Porque eu sei que ela é bem exigente. A gente tem que ter a iluminação geral, a iluminação dos equipamentos, do estúdio, para gravação. E a gente queria dar uma iluminação pontual, para dar um destaque, um detalhe na cozinha. Então, na cozinha, a gente usou a fita de LED com RGB, que seria isso. É o controle de iluminação. Não, acho que já já vocês vão estar dando uma olhadinha, que a gente pode mudar essa tonalidade. Então, a gente tem uma gama bem variada, de cores que a gente pode estar deixando nessa fita. Como a Karen falou, esse movimento que a gente tem nessa ondulação do revestimento que a gente usou, a gente tem sombra e luz. Então, quando a gente coloca a fita, a gente tem uma área que a gente tem mais sombra, uma área que a gente tem mais iluminação. Então, a gente consegue destacar mais o material que a gente está usando no fundo. Além da fita de LED, a gente usou uma iluminação na ilha, na ilha de Fábio, para dar uma soltada mais no piso. Então, dá toda uma graça, todo um charme, porque a gente deixa aquela iluminação. Mas, assim, é uma iluminação só de destaque. Ela, de forma nenhuma, vai ser uma iluminação que vai conseguir iluminar o ambiente. E, meninas, vamos falar agora da cuba, que eu sei que vocês tiveram que fazer uma proporção menor, né? Exatamente. A gente teve que escolher uma cuba menorzinha, porque a área de trabalho de Fábio que deveria ser favorecida, né? E, também, a gente tem uma cozinha aí no estúdio que ela está funcionando. Então, a área de lavagem mesmo, de todo o material que Fábio está usando, está sendo usada numa terceira, numa segunda cozinha, né? Essa daqui é uma cozinha mais artística que ele vai estar apresentando para o telespectador. A cuba e a torneira também é do nosso parceiro Mundo das Tintas, que lá você encontra tudo, não só para a cozinha, vai encontrar para a casa inteira. E, agora, vamos falar dos nichos, dos vidros da cozinha? Vamos, sim. A gente utilizou o vidro, que é um material bem transparente. E, além do mais, a gente pode ter, assim, uma área que a gente consegue ter de uma área mais molhada, porque a gente tem que ter um material, uma bancada, para Fábio poder estar mostrando sua comida e estar chamando os convidados para a prova dos alimentos, né? Então, a gente tinha um móvel inferior, que era o móvel da Todeskine, que é onde ele vai estar usando todo o aparato da cozinha que ele precisa. Aí, a gente revestiu essa bancada, essa ilha, né? Com o vidro. E aí, a gente consegue ter uma bancada para a gente poder fazer as provas dos alimentos. Além de usar o vidro também nos nichos, no nicho superior, que a gente pode colocar toda a decoração dele da parte de cozinha, como alguns objetos decorativos também. Ótimo. E a parceria nossa é com a República dos Vibros. Um beijo para vocês também, tá? E vamos falar agora um pouquinho da decoração, que acho que fez uma diferença, né, na nossa cozinha? Com certeza. Ficou super bonito. Essa decoração termina dando a identidade do dono da cozinha. Então, sempre a decoração vem para dar identidade na casa e na residência dos nossos clientes. É, assim, muito bom quando a pessoa viaja, traz uma peça decorativa e começa a compor o seu ambiente, começa a compor, aí dando, né, toda uma graça. E, lógico, o apoio da Basarte, eu queria agradecer esses maravilhosos objetos de decoração que deram uma vida e deram todo um colorido para a cozinha, né? Agora, vamos lá. A cozinha precisa ser colorida. A nossa cozinha, ela é muito alegre, mas eu também estou sentindo, porque toda a cozinha, e a minha cozinha, ela tem um aroma todo especial, e eu estou sentindo o aroma daqui, do manjericão. Eu queria que vocês falassem para mim nessa horta aí, que está maravilhosa. E também é uma coisa, assim, super legal a gente ter em casa produtos orgânicos aí também. Além de ser decorativo, também colaboram para a saúde. Eu queria que vocês explicassem para a gente. Eu já também queria agradecer lá a Agroflora Cabo Branco, que tem trazido aí todos os dias, todas as gravações. Eles têm aí o cuidado e a delicadeza de trazer todas as minhas hortaliças fresquinhas. Obrigado, gente. Seria tão bom se todo mundo pudesse ter uma horta em casa, né? Acho que seria bem interessante. Você ir todo dia que fosse cozinhar, você ir colher, né? Aqui a proposta foi trazer exatamente um pouquinho do externo, né? Um pouquinho de fora aqui para dentro. Tem funcionalidade, né? Porque o Fábio vai usar nas receitas, né? Já começou a usar. E, ao mesmo tempo, deixa muito agradável, que é trazer, como eu disse, a vegetação para dentro do ambiente. Essa horta, ela acontece de várias maneiras. Aqui a gente usou na vertical, né? No painel na vertical. O painel laqueado, laranja, exatamente, para compor com a decoração de tudo, do ambiente todo, né? Essas conchinhas que foram colocadas, as mudinhas, né? É, isso foi super... É, isso foi super um detalhe, né? Porque a gente fez o projeto da horta com essa moldura, que foi a completíssima que executou. E a gente trouxe a ideazinha da conchinha, que é super usada. A gente vai na feira, então está lá aquela conchinha que vai dividir o feijão, o arroz. Então, foi meio que uma ideia bem regional, trazer as conchinhas com essas hortaliças sendo utilizadas no dia a dia. E aí, Fábio, uma decoração aqui da sala. Tá. Aqui, o tapete que foi escolhido foi um redondo, né? Aqui foi mais assim, para a gente interagir, né? Poderia ter sido um quadrado, mas esse formato, ele funciona mais, porque a gente está como se fosse... Um cinco, né? É, meia circunferência, né? Então, a gente está de frente para você e seguindo a meia lua. Então, funciona mais do que o quadrado, né? E a cor dele, esse cinza, esse prateado, levanta muito. Já que o piso, ele está madeirado, ele está madeirado. Então, o tonzinho mais claro e prateado, ele levantou muito. Essa área de estar, com certeza. Seguindo a nossa tonalidade neutra, né? Que foi sempre o nosso fundo, o neutro. Essa é a iluminação que a gente consegue dar um destaque. Além de ser uma peça decorativa, porque a abajur sempre é uma peça decorativa. Então, quanto mais bonito, quanto maior, quanto mais glamour esse abajur pode ter no ambiente, ele destaca, mesmo apagado. Então, quando ele acende, aí é que ele dá todo o destaque, né? Com a sua iluminação e trazendo esse aconchego de iluminação. Então, foi uma iluminação pontual. É uma iluminação que a gente está dando destaque no fundo do cenário da sala da Casa Master. E aí, trazendo todo um diferencial. E ele está fazendo composição com a obra de arte, né? Que é muito importante, né? Ter uma obra de arte em casa. E isso que é para a vida toda, né? Vai passar para os filhos e é muito bom. É a obra de arte de Clóvis Júnior, né? Que é um artista da terra. Isso. Queridíssimo por todo mundo. Então, quando a gente pode ainda, assim, priorizar um artista regional e um artista tão renomado como o Clóvis, as peças deles são sempre muito alegres, muito coloridas. Vai dar alegria em qualquer ambiente que eles tenham. A decoração, hoje em dia não tem mais isso de dourar, usar só dourado no ambiente ou usar só prateado. Combinado combinado. É, tem que ter harmonia, claro. Mas não tem mais isso. Hoje a gente pode usar uma peça prateada com dourada, né? Que fica muito bonito, fica belíssimo, né? E aqui a gente trouxe exatamente essa proposta de misturar o dourado com o prateado, né? Tendo as peças leves, né? A gente usou algumas peças com vidro, com prata, para poder funcionar aqui a gravação, o estúdio de verdade. A gente também usou algumas flores, né? Essa na mesinha de centro, ela é bem colorida, com vaso em vidro. Então, mais uma vez, a gente trazendo um pouquinho da vegetação do externo para o interno. É, a planta, a vegetação está sempre em algum ambiente, para a gente trazer aquela harmonia que a natureza, como a gente já tinha falado, traz, né? Então, ela sempre está em algum lugar na área do estúdio. Quero aproveitar e agradecer aos nossos parceiros, a toda a iluminação que é da nossa casa aqui, que é da Trianon Iluminação, o tapete, que é da Oficina da Arte, os objetos, decorações, que é da Casa Arte e Decoração, e da equipe do Dr. Resolve, que fez toda a parte elétrica aqui do nosso estúdio. Um beijo especial a todos os empresários e pela parceria também, tá? E agora, meninas, tem um momento que vocês estavam esperando. Vocês já viriam qual é? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Agora a gente vai passar um videozinho para a gente ver como era antes o nosso estúdio. Legal. Foram quatro meses em três minutinhos. Se todo projeto fosse assim, né? Vamos dar uma olhada. Com certeza. Nós vamos adorar. Sonho de todos os clientes. Vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto